E você, já foi às compras de Natal, gente? Se ainda não, presta atenção, viu? Porque o Procon de Três Lagoas fez uma pesquisa de preços dos produtos mais comprados nesta época do ano. E o resultado, é claro, foi impressionante. O fim de ano é um momento muito esperado pelos lojistas, mas os consumidores devem ficar atentos na hora da compra. O Procon de Três Lagoas orienta a população a redobrar os cuidados e recomenda como primeira atitude a pesquisa de preço. A boa e velha pechincha também pode ser valiosa na negociação. Para os atrasadinhos, que ainda não compraram os presentes de Natal para os amigos e familiares, acabam deixando para a última hora e muitas vezes ficam sem tempo de pesquisar pelo menor preço. Essa é, aliás, a principal dica que o Procon de Três Lagoas repassa aos consumidores. Segundo o órgão, a pesquisa comparativa de preço é fundamental. Ainda mais pela atual crise econômica que atinge todo o país. O próprio levantamento feito pelo Procon revela isso. O produto com maior diferença de preço é a sandália, uma variação de 536% entre uma loja e outra. O levantamento revela que um mesmo produto pode ser adquirido pela metade do preço quando comparado. A sandália tipo rasteira é vendida a uma diferença de mais de 500%. O valor mais baixo encontrado foi a R$ 29,99 e o mais alto a R$ 190. Outro acessório bastante cobiçado pelas mulheres é a bolsa. O produto foi encontrado pelo menor preço a R$ 79,99. O valor mais alto é praticado a R$ 623,00, uma variação de quase 700%. Para quem busca por uma camiseta masculina, também precisa ficar atento. O produto chega a ser vendido a R$ 119,90. O menor valor encontrado pela pesquisa foi em uma loja de departamento a R$ 19,99. O levantamento analisou 38 produtos e preços de 23 lojas do comércio de Três Lagoas. O levantamento analisou 38 produtos e preços de Três Lagoas.